Olá, bom dia para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo a essa edição, estamos ao vivo, agora são 10 horas da manhã pelo horário de Brasília, vamos juntos acompanhar os principais destaques do Brasil e do mundo desta segunda-feira. Mais uma semana começando e que ela seja abençoada para todos nós. A Caixa Econômica Federal começa a pagar nesta quarta o abono salarial PIS-PASEP de 2023, ano-base 2021. O valor varia de acordo com a quantidade de meses trabalhados durante o período. Os pagamentos serão feitos de forma escalonada a partir do mês de nascimento de cada beneficiário. O abono vai poder ser sacado até o dia 28 de dezembro de 2023. Quem tem conta corrente ou poupança na Caixa recebe o crédito em conta e quem não tem recebe por meio da poupança social digital aberta automaticamente pelo banco. E a Caixa Econômica Federal começou hoje a pagar o Auxílio Brasil e Auxílio Gás de fevereiro. Atualmente, o valor médio mensal recebido pelas famílias é de R$ 614. A nova rodada de pagamentos do Auxílio Brasil já começou e agora cada beneficiário também recebe o Auxílio Gás, com o valor equivalente a 100% do custo médio do botijão de 13 quilos. Os pagamentos do Auxílio Gás serão realizados de forma bimestral. Os depósitos são feitos na conta da Caixa Econômica Federal do titular. Os pagamentos são de acordo com o número do NIS e acontecem até o dia 28 de fevereiro. O programa ainda não conta com R$ 150 a mais por criança de 0 a 6 anos de idade e, por isso, ainda não é chamado oficialmente de Bolsa Família pelo governo. Segundo informações do Ministério do Desenvolvimento Social, a estimativa é que esse pagamento adicional só começa em março. Segundo o governo federal, cerca de 22 milhões de famílias recebem um benefício em 5.570 municípios. Atualmente, o valor mínimo transferido aos cidadãos é de R$ 600 e a média para cada núcleo familiar é de R$ 614. No destaque internacional, os argentinos passam por um verão especialmente quente, com temperaturas beirando aí os 40 graus em diversas regiões. Alertas foram emitidos em mais de 10 províncias. A China sofre com uma onda de calor de verão sem precedentes nas últimas seis décadas, que colocou nove províncias do centro e do norte em alerta. O país registra há vários dias a oitava onda de calor deste verão, com temperaturas de quase 40 graus Celsius. Na última década, não eram registrados mais do que quatro ou cinco episódios parecidos por temporada, de acordo com o Serviço Meteorológico Nacional. Considerados todos os trimestres de novembro a janeiro contabilizados pelo órgão oficial, o atual de 2022-2023 foi o mais quente desde 1961. Em Buenos Aires, moradores começaram o sábado com uma temperatura que ultrapassou os 36 graus Celsius. As sucessivas ondas de calor em território argentino começaram em novembro. O SMN emitiu um alerta laranja no sábado para temperaturas extremas para as províncias de Corrientes, Misiones, San Luis, Mendoza, La Pampa e Buenos Aires, além de um alerta amarelo para Córdoba, Entre Rios e San Juan. Na Patagônia, as temperaturas chegaram a 42 graus Celsius na quinta-feira, na costa da província de Rio Negro, mas mudanças nos ventos de oeste ou sudoeste amenizaram a situação e reduziram as temperaturas. Durante 2022, o ciclo La Nina, do fenômeno El Nino, elevou os recordes históricos de temperaturas em toda a Argentina, onde a seca afetou o plantio e a colheita das lavouras, podendo custar perdas superiores a 10 bilhões de dólares. Depois dos Estados Unidos, a China e o Uruguai também relataram terem avistado objetos suspeitos sobrevoando seus países. A China informou neste domingo que localizou um objeto voador não identificado em seu espaço aéreo, próximo à cidade de Rizal, na costa leste do país. E o Uruguai comunicou que foram relatadas imagens de luzes atípicas no céu, próximo à cidade de Paissandu. A Força Aérea do país já informou que uma divisão de investigação já foi acionada para apurar os fatos. Os relatos dos dois países surgem após três objetos voadores não identificados terem sido localizados na América do Norte. Um equipamento foi derrubado por um caça F-22 dos Estados Unidos no espaço aéreo do Alasca na última sexta-feira. Já no sábado, um outro objeto foi abatido pela Força Aérea Americana enquanto sobrevoava o norte do Canadá. Não entendemos o propósito completo. Não temos nenhuma informação que confirme um propósito declarado para este objeto. Esperamos ser capazes de recuperar os destroços, uma vez que caíram não apenas dentro do nosso espaço territorial, mas no que acreditamos ser água congelada. Portanto, um esforço de recuperação vai ser feito. Os países seguem investigando a aparição desses objetos e a possibilidade de espionagem ainda não está descartada. De acordo com o Pentágono, um dos objetos abatido nos Estados Unidos sobrevoou áreas próximas às instalações militares do país. Na última semana, um balão chinês foi avistado no espaço aéreo americano e abatido pela Força Aérea do país sobre a justificativa de ser uma possível ameaça para a segurança e uma potencial ferramenta de espionagem. Já a China negou que o objeto estivesse em território americano de propósito e disse que se tratava de um equipamento com fins científicos. Nesta segunda-feira, o Ministério Chinês das Relações Exteriores afirmou que balões de alta atitude dos Estados Unidos sobrevoaram seu espaço aéreo sem permissão, mais de dez vezes desde o início de janeiro. E uma última informação. A Agência Espacial Europeia vai ter um papel importante no retorno dos humanos à Lua depois de décadas. A previsão é voltar ao satélite da Terra a partir de 2027. Vamos ver. A missão Artemis pode levar astronautas europeus à Lua pela primeira vez. Os Estados Unidos confiaram à Agência Espacial Europeia e à Airbus a responsabilidade de um sistema fundamental para o êxito de uma futura missão tripulada. Em troca, os europeus têm três lugares garantidos nos voos da missão, provavelmente a partir de 2027. O papel dos europeus é crucial. Proporcionam metade das naves utilizadas, como módulos de serviço para as cápsulas Orion, compostos por cerca de 22 mil peças fornecidas por dez países e montados na sede da Airbus em Bremen, na Alemanha. O modelo de serviço europeu é o elemento que impulsiona os astronautas à Lua e os traição e salvos de volta. Também fornece energia, oxigênio e água, além de regular as temperaturas em ambas as naves espaciais. Foi construído e desenvolvido por mais de 3 mil engenheiros da Airbus e de outras 70 empresas de toda a Europa. A missão Artemis III deve assumir o comando no ano seguinte e permitir o pouso de dois astronautas, a primeira mulher e o primeiro homem não-branco, que vão acompanhar os 12 homens que já pisaram na Lua. Pequim prevê enviar humanos à Lua em 2030. E essa edição fica por aqui. Agradeço demais a sua companhia. Eu vou voltar às 11 da manhã com uma boa notícia para os amantes de café. O preço vai cair este ano. Os detalhes já, já. Ah, e tem ainda eu aqui te esperando. Daqui a pouquinho, claro, você não pode perder. Até mais.